oi gente, tudo bom com vocês? eu sou a midori e o vídeo de hoje é um vlog de um passeio que eu fiz com meus amigos youtubers que moram lá em tokyo o primeiro deles é o haruyuki que vocês já devem conhecer porque ele já apareceu em alguns vídeos aqui do canal tem também a cindy que é uma fofa! foi a primeira vez que a gente se conheceu e eu vou colocar o canal dela na descrição e também eu conheci a prisa que também é muito querida e eu também vou colocar o canal dela aqui na descrição também foi a primeira vez que eu a conheci, eu estava meio tímida e tal antes de começar o vídeo, por favor, já deixa o like porque eu sei que você vai esquecer de deixar o like depois então deixa o like agora, por favor! e também se inscreve no canal e vamos lá para o vlog mostra o fio que você comprou de última hora, jong! porque ele esqueceu o fio dele é o fio do Minions era o mais barato tem os Minions? ou não? só trocar aqui os Minions onde a gente está? a gente está no templo Maid que é o templo Maid Shrine que fica em Harajuku você sai da estação JR e vem direto para cá aí aqui funciona até assim, porque eu combinei com a Midori para encontrar ela três e meio três e meio, ele chegou que horas? às quatro? eu cheguei às quatro, muito bonito não é? você entra, anda, 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 aí você anda mais um pouco, aí você consegue chegar no tempo nossa, mas é muito legal porque é bem do lado do negócio e aqui é tipo um mundo paralelo você está no meio de um monte de prédio, aí do nada tem uma floresta aqui no mundo é que se você compara com as pessoas, dá muita diferença e olha, as pessoas não andam no mundo é, então vão pulando é porque é só para muitos deve ser para pessoas importantes, não anda não, vem para cá você sabe o caminho, amiga? a gente não está seguindo as pessoas? você sabe? segue a galera segue a galera é saque em barril e eu acho que... você falou que foi as marcas que colocam, hein? é a família eu acho que o norte é para lá, eu acho mas eu não conheço Tóquio, eu sou uma pessoa nova na cidade, vamos ver olha gente ai não acertei você acerta? eu acertei não sei olha o norte aqui não é? é não é isso? é não, vira ai tem busto online não tem como você consegue? acertei o norte é para lá? acertou o norte é para lá quando eu vi no mapa, Harajuku é uma linha de trem e do lado direito é a rua ali e do lado esquerdo é o parque e o trem está aqui se do lado direito é a rua ali, aqui é o parque, então o norte é para lá olha, não fiz nada, para mim a linha do trem estava para cá não a linha do tempo está ali porque a gente andou assim, o norte veio para cá e daí você descobriu que o norte era para lá, foi tão delícia é o norte é para lá o norte é para lá a gente já virou assim, andou, só dei uma volta virou a direita, ai meu deus, onde eu estou? o norte está muito chocado eu também estou chocada na verdade você só chutou né? não, eu não chutei, eu pensei eu tive uma lógica fez sentido a minha lógica, não fez? o norte é para lá mesmo é mesmo, é um pertinho tem que cuspir a água também tem que cuspir a água também ai já é demais tudo que tem que passar a mão assim, eles não deixam usar sabe os copos de carbox? você compra para reutilizar, lá não está deixando também você tem que deixar um dinheirinho ai ai você escreve seu desejo geralmente é assim, ai quero passar na faculdade, ai quero ser youtuber já tem mesmo que vem ai uns ai eu tenho uns em inglês é rato? é o ano do rato? ano do rato eu acho, ela falou ela quer que a Miku passe em Gokakushite eu acho que é a faculdade e daí caminou o que eu quero iru yoni é, depois de cortar o cabelo fala quando eu cortar o cabelo para amanhã eu conseguir seguir em frente e ela quer cortar o cabelo e esse aqui corta o cabelo de outra pessoa esse aqui gente, esse daqui está com raiva eu tenho algum problema o caso Akuminaga quer que a família dele ou dela Delu seja feliz no ano de 2 no caso do ano que vem problema familiar espias em inglês Spears o que ele quer? quer se tornar a Britney Spears ah, sério? quer ficar legal com os amigos dele ensinar coisas boas ah, que bonitinho a mãe que mandou escrever muito complexo para uma criança escrever ah, é verdade por estar aqui por estarmos juntos por nossa família estar feliz esperamos voltar olha os gatinhos sugoi agora que eu estou filmando é para brigar briga estou filmando... vai trocar do pikachu na frente não pikachu sai pikachu sai pikachu eu estou filmando eles brigando eles ainda estão brigando a briga deles é pedra para pé tesoura tipo, não consegui ficar 1 segundo sem competir com alguma coisa quando a pessoa acha o lixo vai correndo jogar o lixo não tem lixo no japão também eu estou jogando de jornal não reciclou não reciclou não reciclou direito como não tem lixo tem que ficar guardando no bolso e ai quando acha todo mundo grita e fala achei lixo ai vai todo mundo lá jogar o lixo do dia inteiro nossa, eu sempre guardo na mochila ai chego em casa eu esqueço porque eu troco a mochila eu acho uma coisa pobre as vezes eu esqueço porque eu ponho na mochila ai eu chego em casa eu abro minha mochila e só tem lixo nossa senhora, péssima rai chu, não conheço esse grupo é aquela balinha muito famosa não, que era o grupo ah, o grupo não sei o que era eu achei que era o grupo rai chu é a bala que eles estavam segurando eles moram aqui e estão perdidos então tudo bem então tudo bem eu ficar perdida também porque ta tudo bem a gente se perder antes de ir pro karaokê vai comprar as coisinhas o que é isso? suco de fichas vermelhas de berry tem 6 morangos tem 3 morangos 2 lucro berry e 1 pera vocês já não entendiam é bom isso? é gostoso mas ta bom, é o que tem os pães da conveniência ou são essas salsichas que é cachorro quente esse pão de yakisoba você já comeu? não olha isso é muito feio esse pão de yakisoba tem uns que é com macarronada macarronada meme de verdade ai esse pão é bom esse de creme aqui ou é pão doce é gostoso é carne esse de feijão é de feijão esse de feijão esse de feijão tem carne meat é meat isso aqui gente é tipo um gyoza gigante parece uma espirra é muito gostoso tem algo que eu estou viciada no japão nas conveniências que é isso aqui pudim 1,50 de dólar eu compro isso aqui eu como isso gente é muito bom eu amo pudim salgadinho japonês a gente não sabe o que comprar de pizza parece pimentado porque é preto não tem pimenta nisso? é preto? tem não deixa eu ver não tem queijo é italiano vamos pegar esse tem uns de bife esse salgadinho é de... tem uma carnisona aqui na frente carnisona e o que não pode faltar na conveniência japonesa é as revistas tachiyomi que a gente cala ele fica levantar e ler aqui essa aqui é jump black cover geralmente é um episódio de cada... de cada mangá de cada mangá olha aqui os jpo quem são eles? eles estão em todos os lugares Haru fantastics devem ser de algum eles estão em todo lugar também que eu vejo Doraemon Doraemon que verdade aqui no japonês é pequenininho Doraemon Doraemon mais famoso que pikachu esse é o primeiro como tem mangá número zero? esse é o número zero olha assim não pode abrir é um yakult é cerveja de yakult olha a emalagem desses álcool parece um sutil parece bom parece gostoso é um guaranazinho para você ficar muito louca para maiores que bonitinho aqui é 7 dólares você pega um copia você pode beber o quanto você quer achei caro eu achava que karaokê era barato aqui aí falou que é karaokê quanto que é por pessoa mais ou menos? 30 dólares nossa por pessoa 100 reais por pessoa não converte não converte é mais? tá quase 5 reais tá quase 5 reais ai eu adorei parece um pet shop pra gente estamos vendendo pão com milho aqui ai pão com milho é bom isso? é uma sopa come ai antes senão vocês vão entender essas coisas eu vou comprar pão com macarrão e botar dentro igual o pão com cachorro quente da conveniência fica assim ai tem horário que a gente vai ter que sair e quanto deu pra cada pessoa? mais ou menos 20 dólares por pessoa japão facada japão caro como japão é caro eu achei que era barato porque eu vejo todo mundo falando que japonês gostam de karaokê ai falei que eles devem vir aqui o tempo todo mas é quase 20 dólares por pessoa na coreia você pode cantar uma hora numa sala com várias pessoas você paga 5 dólares a sala 6 dólares a sala nossa eu lembra muito rápido eu fui pra não ter trabalho com a thais dependendo se você gosta muito de karaokê como fez pegar uma vela pra coreia é verdade é o que o pessoal faz é por isso que as pessoas na coreia conseguem viver com 600 dólares aqui no japão é impossível é aqui no japão é impossível e viver com isso não dá é impossível o pudim que eu falei que é o melhor pudim olha isso é muito ai faz assim ai que susto eu achei que era esse homem falando vai dar raiô pegando pudim csmr igual os vegetais né igual a alfada é bom? é bom? falei que esse pudim é bom? oxe tem gosto de baunilha é gostoso é gostoso tem mas tem textura gelatina ah mas pudim daqui tem essa textura assim uma colher de pudim oi todo mundo no álcool gel ai vocês não se protegem ela trouxe do brasil ela trouxe do brasil é por isso que ela tem só tem no brasil tá meninas só tem no brasil só tem mesmo nossa tira de ela de ela nossa sem vergonha nenhuma de cantar eu não paguei 20 dólares pra ficar nessa mesa comendo não é olha a honey world a honey world em primeiro lugar met os cintas lão a honey world em primeiro lugar a honey world em primeiro lugar o 진짜 seder O que eu quiser é você, sai de mim Eu já tentei, mas te esquecer é assim Não dá Agora doeu Quem escolheu fui eu Te esquecer Pensar um pouco em mim Tentar viver Seria o bastante Karol que é japonesa por inglês E olha o ranking 1ª música A home new world 2ª música Não aguente mais a música 3ª música Descreve quem você quer Eu quero o piano Eu quero o piano Eu quero o piano Ai que a música do piano Gente, olha o que tem no jatão Jatão Gosto O preço do karaokê barato 79 dólares Caraca Meu Deus do céu É o karaokê barato Galera, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Deixa o like agora que acabou o vídeo Eu vou colocar aqui em volta Outros vídeos para você continuar baratonando E ficar aqui no canal E é isso gente Beijos e até mais Tchau, tchau